Em você, leitor e leitora do Portal do Holanda, eu sou Humberto Amorim e estou de volta para dar continuidade ao ciclo de entrevistas com os candidatos ao Senado Federal pelo Estado do Amazonas. Hoje, nós estamos recebendo aqui o professor doutor Luiz Fernando Santos, que está exercendo a sua profissão como mestre na Universidade Federal do Amazonas e também concorrendo ao Senado Federal pelo PSOL. Daqui a pouco, já já, aliás, já já, nós vamos abordar assuntos de extrema importância para a sociedade em geral. Inclusive, essa importância toda baseada nos conceitos que ele admite são os seus conceitos. E ele está aqui justamente para compartilhar com a gente as suas propostas e as suas definições sobre tópicos que têm a ver com a sociedade. Então, você aguarda só um instantinho, porque eu volto assim, ó, no estalar de dedos, eu retorno para nós iniciarmos essa entrevista com o professor doutor Luiz Fernando. Aguarda só um instantinho. Está chegando a hora. Vai começar a segunda-feira de agronegócios da Universidade Newton Lins. Nos dias 23, 24, 25 e 26 de agosto. No campus da Universidade Newton Lins. No Parque das Laranjeiras. Volta. O professor está aqui, preparado para ser questionado. E eu espero, francamente, isso em nome de todos vocês, leitores e leitoras do Portal da Holanda. Milhares que estão, a partir de agora, nos dando a honra da audiência, professor. Eu espero, francamente, que eu seja inspirado para fazer as perguntas que eles fariam se estivessem aqui no meu lugar. E eu quero começar, primeiro, lhe agradecendo a gentileza de ter aceito o nosso convite para dar essa entrevista e iniciar a nossa conversa sobre um assunto muito delicado e que o senhor já... É público e notório, o senhor já falou muito sobre isso por aí, em outras entrevistas. Mas o senhor declarou-se a favor do aborto. E é um assunto polêmico que envolve, inclusive, religiosidade, envolve uma série de outros tópicos que o senhor deverá abordar. Por que o senhor é a favor do aborto? Pois é, essa questão, primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você, neste programa. Acho que é importante o canal que você abre para que candidaturas como a do PSOL possam circular por um grande público. Então, quero agradecer isso. Com relação à questão, não é uma questão que ela seja exclusivamente construída, essa posição em relação ao debate sobre o aborto, a partir de uma compreensão individual. Ela é uma construção coletiva, ela é uma compreensão do programa do próprio PSOL e daquilo que o PSOL defende. Inclusive, o nosso partido tem um trabalho importantíssimo de ter trazido esse tema para a discussão no Supremo Tribunal Federal. Então, esse é um elemento importante para observar. Agora, por que esse debate é importante? Porque eu tenho acompanhado o debate dos outros candidatos ao Senado no Amazonas e eles têm se posicionado de uma forma, neste debate, estritamente eleitoreira. Eles compreendem que a grande parte do público no Amazonas é um público religioso, que tem uma formação cultural tradicional e que esse tema é um tema muito delicado e caro. Então, eu já vi vários candidatos aqui afirmarem o seguinte, ah, é porque eu sou católico, eu sou crente, eu sou religioso, eu sou homem de fé, sou contra o aborto. Isso não é suficiente. É preciso discutir essa temática de um ponto de vista da política pública e o PSOL está desafiando para isso. No parlamento, os nossos parlamentares têm feito esse debate como questão de política pública. Por exemplo, tem uma pesquisa do Instituto Patrícia Galvão que mostra que 72 milhões de brasileiros tiveram contato com a experiência do aborto, com alguém que fez, um conhecido, um primo, 72 milhões de brasileiros. A PNAD, ela tem mostrado que de cada cinco mulheres no Brasil, uma já fez o aborto. Ou seja... Professor, clandestino, né? Clandestino, exatamente. Porque é uma atividade clandestina. Exatamente. Isso tem que ficar bem claro aqui. Exatamente. Uma atividade clandestina. Ou seja, antes da gente já antecipar dizendo que é pura e simplesmente contra, a gente tem que discutir as condições objetivas. O aborto não é algo que, com uma legislação que cuide de lidar com isso, ele passa a acontecer. Ele já acontece. E, como você ressaltou, de forma clandestina. A morte materna decorrente do aborto é a quinta causa de morte de mulheres. O aborto é a quinta causa de morte materna no Brasil, por essas condições. Então, quando nós discutimos essa questão, é de um ponto de vista da política pública, da política de saúde, das condições objetivas que existem nesse país. Não é baseado nos nossos preconceitos, nas nossas prenoções. É das condições objetivas que o país tem. É em relação a isso que essa temática é importante. O senhor acha, professor, que... Eu não sei se já foi feito algum tipo de trabalho voltado para uma pesquisa, até porque o assunto é proibido. É um assunto que é contra a lei, é tabu, envolve tantos fatores, como o senhor acabou de citar. Mas o senhor acha... Eu queria só criar uma situação hipotética aqui. que a maioria das mulheres, se houvesse a possibilidade de uma pesquisa, a maioria se declararia a favor do aborto com tanta firmeza quanto o senhor? Como é um tema tabu, até mesmo a minha fala, ela envolve uma série de consequências nesse processo. Mas um dos elementos que eu acho que tem que ressaltar é o papel educador que o pessoal se propõe a fazer também no processo eleitoral, não só no processo das lutas do dia a dia. Então, eu penso o seguinte... Aliás, eu não penso... O estudo Patrícia Galvão, nessa pesquisa que eles fizeram sobre a percepção dos brasileiros em relação ao aborto, ele tem mostrado claramente que há uma disposição em se discutir isso abertamente, em grande parte das mulheres brasileiras, e que elas têm reivindicado algo que vem na esteira de uma conjuntura da primavera feminista, que ocorreu há uns dois anos atrás, e que diz o seguinte, né? Elas reivindicam o direito de definir o que fazer do seu corpo. Inclusive, a minha fala, a fala de um candidato ao Senado masculino, às vezes pode até ser interpretada como uma espécie de tomada do lugar de fala, o que é extremamente complexo, né? Então, isso é um desafio grande para se perceber. Professor, o senhor também já declarou que é a favor, ao fim da descriminalização da maconha. Nos fale sobre isso. Quais são os seus motivos para fazer essa declaração no meio de... Chamei de um debate como esse, um debate político. Perfeito. Esse é um outro aspecto que é da agenda de... Que tem se discutido por, digamos, setores progressistas, setores que têm feito essa temática dentro do pessoal nacional, né? Então, no plano nacional, por exemplo, nós temos setores do pessoal que têm construído a marcha da maconha. O que é isso? É uma discussão para além da criminalização dela. É uma discussão sobre o lugar que, efetivamente, a cannabis ocupa nessa discussão. Ela é um outro tema tabu, né? Grande parte do planeta a consome. E da forma como ela é consumida, ela também cria espaço para a indústria ilegal. O Uruguai tem feito uma experiência fantástica em torno disso. Do uso medicinal, né? Exato. Do uso medicinal e que tem apontado em uma outra direção. É possível criar política de não criminalização. Porque isso envolve, além disso, tem um outro componente. É que nós temos um Estado repressor penal que, no final das contas, penaliza extremamente a juventude brasileira. Essas coisas não estão descoladas uma da outra. Elas vão junto. Inclusive, e nós não somos vozes solitárias nisso. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, tem, inclusive, um documentário em que ele discute isso. Então, é uma questão... É interessante esses temas que eu estou abordando com o senhor. É muito interessante. O senhor, ao mesmo tempo que é a favor do aborto, do fim da descriminalização da maconha, o senhor se postou contra o porte de arma. Quer dizer, o porte de arma para o cidadão. Quer dizer, os bandidos estão armados. Essa é a realidade. Estão armados. Estamos de trás de grades, morando por trás de grades das nossas casas. Vivemos com medo, câmeras por todo canto, carros blindados, mas sem arma. E o senhor não é a favor do porte de arma para o cidadão comum. Me explique isso, por favor. É, isso é importante, essa questão, porque isso tem a ver com como é que nós concebemos a segurança pública. Quando a gente vai para o debate puro e simples do porte de arma, de se libera ou não, a gente abre mão de fazer a grande discussão sobre o que é a segurança pública. Qual, o que que envolve, como é que nós chegamos à situação que nos encontramos. Gente, eu passei quatro anos fora de Manaus no doutorado e quando eu volto, o meu primeiro ano novo era de 2016 para 2017, eu morro de feliz de estar em Manaus. E quando chega a manhã do dia 1º de 2017, a gente ouviu falar de um grande massagem com dezenas de mortos no Compage. E o Compage não terminou, o Compage se espalhou, Manaus se tornou o grande Compage. Aliás, o estado do Amazonas se tornou um grande Compage, porque todos os dias nós temos corpos decapitados, chacinas, enfim. O índice de violência estourou, isso não tem dúvida. Exatamente. E então, isso significa o quê? Que o sistema de segurança pública do Amazonas e do Brasil de modo geral, ele fracassou, ele faliu. E não vai ser pura e simplesmente com a liberação do porte de arma que essa questão vai ser resolvida. Existe um conjunto de problemas estruturais que precisam ser resolvidos. Educação, saúde, moradia, reforma agrária, trabalho. Sem essas questões estruturais, a questão da segurança não é resolvida. Eleito, o show vai se envolver diretamente com essas questões estruturais. Exatamente. Esse é um elemento importante. É pensar que esses problemas estruturais e que dizem respeito ao Estado, mas dizem respeito ao conjunto da nação, eles devem ser matéria do senador. E esse é um papel que o PSOL pretende cumprir a partir do Amazonas estando no Senado. É o que nós vamos fazer, é o que o Luiz Fernando Santos se propõe a fazer. Professor, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Só um instantinho, tá? Perfeito. Estamos de volta para continuar entrevistando o professor Dr. Luiz Fernando Santos, que é candidato pelo PSOL ao Senado Federal. Professor, todas as vezes que eu saí do Brasil para visitar outros países, eu percebi uma coisa muito interessante. É que o brasileiro lá fora, ele diz assim, eu não sou latino-americano, eu sou brasileiro. Então, o brasileiro ao se definir como brasileiro, principalmente lá fora. Deve ter muita gente aqui que também do próprio Brasil se define como brasileiro e não como latino-americano, por não falarmos espanhol, pela diferença da nossa cultura, por vários fatores. O senhor abordou a questão dos venezuelanos nesse momento de... Quando nós temos que ser solidários e buratos de humanidade a esse fluxo inesperado de venezuelanos que estão vindo através de Pacaraima para Manaus e para os restantes do Brasil, etc, etc. O senhor acha que o fato de ter dito que os abrigos que estão sendo construídos para os venezuelanos parecerem campos de concentração... Eu já visitei três campos de concentração, hein? Alemães. Eu queria saber do senhor por que o senhor foi tão drástico nessa sua declaração. Realmente, na sua visão, os venezuelanos que estão agora no Brasil, em Roraima, e ali em Pacaraima e em Boa Vista, estão submetidos a regimes, a uma convivência parecida com os campos de concentração, que a gente pensa logo no nazismo e tudo mais. É isso que o senhor quer dizer? Quando eu falei isso, é que só visualizando, quando eu estive naquele espaço no Coroado, em frente à Feira do Coroado, que é um abrigo da prefeitura, e eu estive citando lá os índios Guaral, que estavam lá, eles estavam amontoados. Não havia, do ponto de vista dos tratados internacionais que o Brasil já assinou, com relação à questão de refugiados, sejam eles políticos, ambientais, etc, não havia uma gota sequer daquilo que estão nos tratados internacionais. É profundamente desumanizador. Então, a política brasileira para os migrantes, ela tem um quê de barbárie. Ela assina tratados bonitos, mas ela não os cumpre. A diferença da língua e também da falta de integração cultural, que nós não temos quase contato com esses vizinhos todos aí de fala espanhola. O senhor não acha que isso pode ter contribuído, ou está contribuindo, para que esse comportamento seja, assim, estranho? Porque, de repente, foi da noite para o dia eles começaram a vir para cá e surpreendeu a todo mundo. O senhor não acha que talvez isso tenha a ver, essa falta de integração cultural, com esse tipo de comportamento? Talvez a gente tenha uma falta de integração cultural contemporânea que tenha a ver com o trajeto que a formação política e econômica da América Latina sofreu nas últimas décadas. Porque a solidariedade latino-americana, a identidade latino-americana, era algo muito caro aos países desse continente. E isso foi se degradando, nesse processo de reconstrução do que nós chamamos dessa democracia formal, após as experiências de ditadura, isso tudo foi se degradando e nós perdemos essas referências. Essas referências estão sendo disputadas dioturnamente, seja na mídia, seja no parlamento, em todos os lugares essa identidade está em disputa, seja para construí-la, para reafirmá-la, seja para desconstruí-la. E o movimento de desconstrução da identidade latino-americana é extremamente forte. Então, me parece que a língua portuguesa e espanhola não foi um grande empecilho para essa integração. Me parece que é muito mais essa disposição cultural de nossa época que desmontou esses laços de solidariedade. E essa é uma tarefa dos parlamentares, do senador, do pessoal no Congresso Nacional, é reconstruir essa identidade latino-americana, porque a identidade nacional não se resolve sozinha no espaço latino-americano. O Brasil não é uma ilha separada, ele é parte íntima desse continente e deve pensar as suas relações internacionais por esse viés, por esse olhar. Por que o senhor declarou que é necessário reverter os prejuízos causados à classe trabalhadora pela lei trabalhista? Eu achei muito interessante as suas colocações. O senhor poderia repetir, por favor, professor? Sim, é porque, ainda que no processo de reestruturação produtiva, de fato, o que o mundo do trabalho é hoje é muito diferente das origens da CLT, mas se fosse necessária uma reforma trabalhista, ela deveria ser para recompor o lugar de trabalho dessa grande massa de trabalhadores e de geração de renda. Mas nós temos um problema sério, que é estrutural, que é histórico ao Brasil. É que o Estado brasileiro jogou no processo de urbanização e industrialização do nosso país um papel decisivo na construção de uma nação, na sua formação econômica, que garante o capital se desenvolver. mas não garantiu, na mesma proporção, a criação de emprego, a formação desses trabalhadores para que eles possam permanecer no mercado do trabalho, de geração a geração, e mais ainda, a distribuição de renda. É extremamente desigual. Então, o trabalho não gera renda, como gera nos principais países do capitalismo. Ou seja, qual é o desafio que está posto para a gente? Uma reforma, e essa reforma trabalhista, isso é que é uma questão chave, ela aprofundou a possibilidade dos trabalhadores reproduzirem a sua existência e distribuição de renda. Não existe mais mundo do trabalho seguro. O trabalho já vinha precarizado e ele aprofundou a precarização. Você tem trabalho parcial, você tem trabalho terceirizado, você tem trabalho de subsalário. Ou seja, a questão do lugar da mulher no mundo do trabalho foi extremamente degradado. Já não era tão bom com os marcos que nós tínhamos conquistado a partir de 88. Eles se degradaram mais ainda com a reforma trabalhista. Ou seja, não haverá emprego e não haverá geração de renda se no parlamento nós não disputarmos a reversão, a revogação da lei trabalhista, da reforma trabalhista. Professor, o senhor tem dois minutos a partir de agora, para os leitores e eleitores que estão aqui nos dando o privilégio da companhia para dizer por que o senhor decidiu se tornar o representante do povo no Senado, povo do Amazonas, no Senado Federal. Por favor. Caros eleitores, eu gostaria de dizer que essa trajetória que nós estamos nesse momento caminhando, ela é uma construção coletiva. Não é o Luiz Fernando somente, é um construto de homens e mulheres da cidade de Manaus, do PSOL e fora do PSOL, que querem uma Manaus diferente, querem uma Amazonas diferente. Então, é o Luiz Fernando, é o Adilson Maia, que está aqui com a gente no estúdio, que é suplente nessa chapa, que é a Marcia Mamédia, que é a nossa outra suplente. É um coletivo que diz o seguinte, olha, no Congresso Nacional, como senadores, nós vamos querer uma Amazônia que seja nossa, um Estado do Amazonas que seja nosso. E ser nosso significa o quê? Ser um Amazonas que se defina pela sua origem indígena, que se defina pelo mundo do trabalho, que se defina por aqueles que são subalternos nessa estrutura social. A partir daí é que a gente vai pensar o que é o Amazonas, o que é a Amazônia e o que é esse país, a partir desse lugar de subalternidade. É com esse que nós vamos dialogar para pensar a nação, na sua estrutura, e para pensar aquilo que deve ser uma nação soberana, o que deve ser um Estado desenvolvido. Fora dos estereótipos que são produzidos no jargão daqueles que já estão há anos no Congresso Nacional, seja como deputados federais, seja como senadores. Eu diria o seguinte, o PSOL, essa candidatura de Luiz Fernando Santos, é a melhor opção, é a opção mais progressista e crítica que nós temos nesse processo eleitoral. Não tenho dúvidas disso, Humberto. E eu agradeço muito o espaço que você nos concedeu para estar aqui e apresentar minimamente esse roteiro crítico, com vontade de pensar autonomamente esse Amazonas. Professor, em meu nome pessoal, eu lhe desejo toda a sorte para que o senhor venha atingir os seus objetivos políticos e se tornando, através do voto direto, da vontade soberana dos eleitores do Estado do Amazonas, o senador da República. Boa sorte com o senhor. Obrigado. Obrigado também por ter vindo aqui com a gente. Muito bem, minha gente. Muito obrigado pela companhia. Terminamos aqui a entrevista com o candidato Luiz Fernando Santos do PSOL. Ele é candidato ao Senado Federal. Eu só quero agora dizer uma coisa para vocês, como leitores e leitoras, logicamente. É que agora, em outubro, nós teremos uma grande oportunidade para tomar aquela decisão. Se queremos que tudo permaneça como está ou se nós queremos mudar tudo. E nós podemos fazer isso até de forma radical. Se você não está satisfeito com os representantes que estão por aí nesse momento, a decisão agora está nas nossas mãos para mudar tudo. E a importância disso reside num fato também de suma importância. É um fato incontestável. É uma parada decisiva e única. Se a gente não fizer a escolha certa, não votar com consciência, não vai adiantar nada se arrepender. O sofrimento vai continuar. E as reclamações irão continuar por mais quatro anos, no caso dos deputados e governadores, e oito anos, no caso dos senadores. Por isso, que Deus oriente. Que Deus mostre esse norte para mim e para você, para a gente fazer a coisa certa. Esse é o meu desejo sincero. como alguém que ama o Brasil, ama o Amazonas, ama o meu país. E, logicamente, os meus pares com cidadãos. Muito obrigado pela companhia, obrigado pela atenção. E a gente volta na quinta-feira agora. Não, desculpa. A gente volta na terça-feira para entrevistar um novo candidato ao Senado Federal. Um abraço. Tudo de bom para vocês. Bom fim de semana. Isso aí. Bom fim de semana. Tchau. Tchau, gente. Está chegando a hora. Vai começar a segunda-feira de agronegócios da Universidade Newton-Lins. Nos dias 23, 24, 25 e 26 de agosto. No campus da Universidade Newton-Lins. No Parque das Laranjeiras. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto